Música Governo Serralo Auditoria, pagamento, barra, reabilitação, café e oitavo governo. Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, Ateten, Programa Reabilitação, Café, Arruona e oitavo governo. Também o governo continua a implementar o programa refere, mas o governo Serralo Auditoria. Nune Belehatene durante implementação programa refere, Laudia Kalay. Sim, com a reabilitação, café, no programa Serralo Auditoria, começa o governo Serralo Auditoria e agora continua na fatia. E a reabilitação, café, no dia 2022, no governo oitavo, a alocação de orçamento montante de 3,5 milhões. A reabilitação, café, no governo oitavo, a alocação de 4,5 milhões. o benefício para o povo. O tempo não vai, o tarjeto vai 8 mil hectares, mas depois de fazer a avaliação, o tarjeto vai lá todo. E nós estamos fazendo o transferimento para a companhia a nossa conta. Não é mais. Depois, a equipa do Ministério da Agricultura serve muito com a companhia ACT, nós somos CCT, nós estamos apresentando relatório, e relatório está apresentando para o Conselho Ministro, e o Conselho Ministro decidiu que o que nós temos o pagamento para OSAN, nós estamos fazendo o programa de Nenê, nós precisamos de Nenê, nós estamos em auditoria, de Inspeção Geral do Estado. Nós estamos a partir do Inspeção Geral do Estado, O último dia, nós vamos pagar o pagamento. Nós vamos fazer isso, então nós vamos fazer isso. Tito Silva, ZMN